O que é que você vai emprestar a camisa, você é magrinho? O que é que você vai emprestar a camisa? O que é que você vai emprestar a camisa? O que é que você vai emprestar a camisa? O que é que você vai emprestar a camisa? O que é que você vai emprestar a camisa? O que é que você vai emprestar a camisa? O que é que você vai emprestar a camisa? Porra, cara. Brincadeira, hein? Porque não dá pra ver a linha lá direito, galera. Ferra. Linha em cercado de dois. Jaques! Jacão. Do seu short de orelha. Toca pro Conjaca. Conjaca! Chuta pra fora. Opa! Jacão. Bota aí e sai jogando errado de novo. Tá no mano a mano. Nossa, tô mascado aqui. Chega o Jacão. Jacão, acelera. Conjaca empata o jogo. Ging. Cercado aqui pelo jogador. O Bayern. Vício com o Android. Ging. Lança aqui. Passe lindo pro Davi. Nenzinho chega. Lateral do Bayern diminui. Davi escorregou. Davi escorregou. Deu toque. Juninho dominou ainda. Jacão tira o bolato do Juninho em cima da linha. 1x1. Moça. Juninho, tá 1x1. Jacão. Jacão. Girou. Eita passar de mais um. Nenzinho. Conjaca, chega sem brincadeira. O que era pra ser uma brincadeira. Tá virando coisa séria. O Jaco passou de bro. Bateu o André. Salve o Paris. E o gol bobo. Ele toma depois de fazer uma defesa linda. Paiete, Davi. Chute na trave do Nenzinho. Nossa, que golaço. Pede pra torcida ficar calma. Calando a boca do Nenê. O Nenê até sentou ali. Vamos gravar ele aqui agora, galera. Ele tá o tempo todo cornetando. Mas o moleque foi lá e fez um golaço. O que você tem a dizer, Nenê? Mano, você fica quieto aí. É que nem. Ele falou assim. Ah, o moleque tá perdendo. Conjaca foi lá e fez o gol. Agora é isso. Agora é isso. E está aqui o Salah, galera. Está aqui o Salah que vai estrear daqui a pouco. Essa mini lenda retornando. O Salah saiu do Liverpool pra ir pra Barcelona. Pode trocou. Acabou o primeiro tempo. O que é isso, Davi? O que é que aconteceu aqui, Landa? Quem ganhar aqui já com o Barcelona? Não foi mérito do dribleiro. Eu sei que escorregou, né? Não, o cara me dibrou. Mas olha a areia ali. Eu quero ganhar aqui já com o Barcelona. Ou então tem dois times. Kowalski e Michal. Ah, não. Só tem um Kowalski. Não vai ficar muito fraco. Você vai fazer assim, Tali. Depois quem perdeu já com o Barcelona. Se perdeu com o Barcelona, o time que perdeu com o Barcelona. Pode ir. Vão ser três jogos. Davi roubou. Bateu. Juninho tá lá na área pedindo essa bola. Andrei. Vila Juninho domina a Gibran. Antes de sair ele pega. Tinta a canetinha, mas o Conjaca não tá brincando. Conjaca tá furioso. Veloz e furioso. Gibran bateu. Nemzinho defendo. O chinelo voa aqui. Pernilongo. Buscando mais o título. Pernilongo que ganhou simplesmente tudo que ele disputou. Sendo carregado também. Conjaca. Conjaca acelerou. Juninho bloqueou bem ali. Olhou. Não tem ninguém. Tentou de brau o Jacão. Deu um toquezinho. Davi. Davi. Andrei já tocou com o Juninho. Pode bater de longe. Acabou chutando pra fora. Aqui o Robin. Com cabelos. Sem vacilo. Robin. Jacão bloqueou e é lateral para o time de Android. Juninho pode arriscar o lindo chute. Andrei tocou com o Juninho. Chegou batendo. Volta aí. O ex-goleiro do Palácio defendeu. Ruia. Ruia. Calma, calma, calma. Conjaca. Escelerou, passou, olhou. Bateu para o gol. Mas a bola foi desviar. Escanteio. Futebol na Globo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Davi. Não é do PSG. É do PSG. Pegou no Jacão, pô. Acelerou. Tentou. Já foi mão do Android. Vai, 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 vai. Não pegou não? Conjaca, o Guinabre. Guinabre, pede de volta. Tocou para o Noia. Noia, devolveu para o Guinabre. Guinabre lança muito forte ali para o Sané. Juninho acabou errando domínio. O que vocês estão achando da atuação de Juninho hoje, galera? Juiz Neném. Um dos melhores árbitos da FIFA para a falta aqui. Em cima. Andrei. Chegou duas foices em cima de uma inchada. Juninho. Fez uma loucura e deixou para o goleiro Neizinho. Conjaca conseguiu chutar para fora. Pode ter um contra-ataque aqui. Juninho. O Neymar do PSG. Dingo. Para cima do Jacão. Mas o Jacão está bem demais. Com seu bolso de orelha e seu short de orelhinho. De cachorro. Davi. Chuta para fora. Cabeceia. Nossa. Guinabre. Olha o Guinabre. Vai chutar de dedo. Jacão pedindo a bola sozinho. Sem atravante aqui. Passando fome. Não recebe o passe. Último minuto do jogo. Depois é o Barcelona. O Barcelona. 2x2. Noia. Noia. Manuel Noia. Ih. Conjaca. Tocou Jacão. Sané. Ui. Que doideira. Davi tem a chance. Jacó. Andrei. Girou. Tibro Jacão. Chega bloqueando. Davi tentou um chute. Conjequiti. Android tira. Pode ser a chance do Robin. O Robin com o cabelo. Juninho ficou cara a cara. Bateu de dedo. Mas o Noia. O melhor goleiro do mundo. Defende. Jacão. Domina de canela. Vai acabar o jogo. Davi. É o último lance. No momento que terminamos a partida. 2x2. Não é pênalti não é. Não é pênalti não é. Não é o meu filho. Não tira a Paroim pra ver quem vai pegar o Barça pô. Tira a Paroim. Não é cada um joga dois jogos pô. Pênalti. Cada um joga contra cada um. Isso que eu tô falando. É assim tem que ser. Tem três tílios. Pênalti é só final cara. Então filho. Um ponto pra cada um. Um ponto pra cada um. Um ponto pra cada um. Tira a Paroim pra filho. Tira a Paroim pô. Ah tá agora entendi. Marcadão vai ter cinco pontos. Que é oi. É assim. Cada time joga duas vezes. É isso. Aí quem fazer mais pontos vai pra final entendeu. É assim.